Meu mestre falava assim, se eu pudesse, eu botava um letreiro aqui na porta da minha academia, Jiu-Jitsu sem kimono. Ele sempre falou isso, antes de existir essa frase, Jiu-Jitsu sem kimono. Do you know that? We should let you have it between the eyes, let you shoot your hat off. I'm surprised you didn't, you snaking coyote. Eu não consigo diferenciar em questão de filosofia e técnica a luta livre que eu aprendi do Jiu-Jitsu. Porque a luta livre que eu aprendi foi muito refinada. Eu aprendi uma coisa muito refinada. Eu não aprendi uma luta livre de agressiva, de apenas colocar pra baixo, passar, montar. Eu aprendi os mínimos detalhes. Eu cresci na minha, pra você ter uma ideia, eu cresci na minha escola de luta livre sem a filosofia de atacar o pé. De dar uma kimura, um leg log. A gente aprendia a se defender, aprendia a se dar, mas dentro da academia, nosso mestre não tinha filosofia de atacar o pé. Porque ele achava que era uma coisa que bitolava você no treino. Você ficava só focado no pé e no pé e deixava de aprender uma boa técnica de pescoço, deixava de aprender uma boa técnica de armilão. Eu tô até entendendo esse questionamento da técnica da luta livre com o Jiu-Jitsu. Só que a luta livre que eu aprendi realmente foi uma luta livre refinada. Pelo meu mestre de essa oportunidade de treinar com grandes nomes do Jiu-Jitsu. 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 Quando eu vim para o Brasil no Top Team, aprendi muitas técnicas novas com o mestre Zé Mário, o mestre Morillo. Mas eu já tinha, na minha luta livre, muitas técnicas e muitas qualidades que eu já tinha tirado na minha passagem no Carson Grace. Antes do Carson Grace, eu treinava com o mestre Carlos Henrique, que era na Tijuca onde eu morava, então isso me influenciou muito a gostar do Jiu Jitsu também. Eu adquiri muita técnica do Jiu Jitsu nessa época. Quando você chega aqui na Brasília no Top Team, na minha época eu treinava Minotauro, Minotoura, Arona, Paulão, grandes nomes do Jiu Jitsu. Então não tem como eu não assimilar técnicas, eu não pegar conhecimento dessas pessoas. Então eu aprendi muita coisa. Eu posso dizer que eu mudei muito o jogo da academia com as minhas técnicas, a questão mais de pescoço. Eu tenho muita técnica de finalização de pescoço, de guilhotina, chokes. Então a galera começou a ver e foi, eu acredito que tenha sido um ótimo intercâmbio, uma ótima troca entre a galera que treinava, o pessoal que treinava Jiu Jitsu e eu que treinava Luta Livre. Triângulo de mão, Anaconda Choke. Muita gente acha que a posição do triângulo de mão é você pegar o braço e o pescoço e fazer uma pressão, como o triângulo de perna. Eu, quando eu tento passar para todo mundo aqui, principalmente as pessoas do meu time, que o triângulo de mão, você não precisa ter um grande braço para pegar, para ter pressão. Você precisa saber aonde colocar o seu braço. Existem determinadas partes do pescoço que você estrangula a pessoa. Então se você pegar num ângulo que não está, não adianta você fazer força. O cara está respirando. É você cortar a passagem sanguínea dele. E quando você corta, por isso que acontece muito nas minhas lutas, da pessoa não bater. Porque ela não se sente incomodada a ponto de bater. Porque no MMA, o que acontece? Tem muita gente que defende a chave de pé no MMA. Por quê? Porque na academia o cara sente a dor, ele bate. No MMA, às vezes ele sente uma dor no pé, ele não bate. Ele sai, ele tá aquele torção, o cara sai. No triângulo de mão, tu pega o triângulo de mão do cara, o cara, porra, eu estou no MMA, eu quero ganhar, não vou bater para o cara aqui, velho. Estou respirando, estou pensando, não estou engasgado, o cara deixa, acha que vai sair, faz força. Só que ele não entende que eu estou cortando o sangue dele, a passagem de sangue para o cérebro dele. Eu, então, acho que no triângulo de mão, as pessoas que estiverem no caminho de acertar o encaixe, ao invés de usar a força, estão no caminho certo. Técnica acima de tudo. O UFC, com certeza, é um grande sonho, para mim, é um grande sonho a ser realizado, está se realizando. Todos os outros eventos que eu passei, com certeza, foram em busca de conseguir esse sonho, essa vontade minha. Sobre as pessoas quererem realmente que eu finalize no triângulo de mão, isso acontece em todas as lutas, com meus companheiros de treino, as pessoas que gostam de mim, as amigos, eles sempre falam, pô, finalizar no triângulo de mão, vai finalizar no triângulo de mão. Porque é uma posição muito fácil mesmo. E eu, sempre quando eu vou para uma luta, eu realmente penso nele. Porque, pô, pode ser que caia no triângulo de mão, tem lutas que vai até o final, entendeu? A gente não sabe o que acontece. Mas o foco é sempre conseguir o triângulo de mão, com certeza. Bom, é, eu acredito que possa ser que aconteça um triângulo de mão, mas não vou deixar de escapar um braço, um pescoço, uma guilhotina normal, um atalhão. A gente não escolhe a posição. O que o papai do céu botar a oportunidade na frente, a gente agarra e aperta. Um, dois, três, todo mundo junto. Um raça. Raça para ser campeão. Um, dois, três. Brasil é o Código! Êêêê! Música Música Legenda Adriana Zanotto